Da bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Da manga roda eu quero gosto sumo Mela madura o sapo tijuá Jaboticaba seu olhar noturno Vejo o travoso de um bucajava Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce, manó de um su Linda morena fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vou me desfrutar Linda morena fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Óio, 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 óio Salve maracatu No pico do beijaflor, beijaflor, beijaflor Em toda fauna, flora grita de amor Quem segura o porte-estandarte tem a arte, tem a arte E aqui basta corras eletrônico, maracasso atômico Anamaue, ae-a, ae Anamaue, ae-a, ae Anamaue, ae-a, ae Anamaue, ae-a, ae Anamaue Sérgio está verão